E os medicamentos genéricos vão ficar mais baratos a partir desta quinta-feira em todo o estado de São Paulo? Os genéricos podem ficar até 7% mais baratos. Isso porque a tributação estadual sobre esses medicamentos foi reduzida de 18% para 12%. O governador Geraldo Alckmin já havia sancionado a lei que reduz o ICMS sobre os medicamentos genéricos em novembro do ano passado. Mas só agora ela entra em vigor. A mesma lei também reajusta a alíquota sobre o cigarro e a cerveja. Um dos genéricos mais usados, a losartana, indicada para tratamento de hipertensão, tem redução maior que a média. Passa de R$ 10,94 para R$ 9,60. Redução de 9%. O Enelapril, outro medicamento usado no controle de pressão arterial, cai de R$ 17,72 para R$ 16,51. O Metformina, usado para tratar diabetes, diminuiu de R$ 4,19 para R$ 3,90. A adipirona sódica passa de R$ 4,88 para R$ 4,51. O paracetamol cai de R$ 8,58 para R$ 7,93. A animizulida baixa de R$ 18,68 para R$ 17,41. O Antenolol, utilizado no tratamento de doenças cardiovasculares, passa de R$ 14,17 para R$ 13,20. E a Sildinafila, que serve para disfunção erétil, passa de R$ 12,57 para R$ 11,61.